Ela sentiu saudade Ela quer voltar E pelo telefone ouvi ela chorar Ela chorou de amor De que é que ela chorou? Ela disse que sofreu Sofreu de solidão e pelo telefone ela pediu perdão E eu a perdoei para ela não chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor, de que é que ela chorou, de que é que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que é que ela chorou, de que é que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se apaixonou E pelo telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou esperar Mas pelo telefone não a posso amar Ela chorou de amor, de que é que ela chorou Ela chorou de amor Ela sentiu saudade, hoje ela ligou E pelo telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E pelo telefone ouvi ela chorar Ela chorou de amor, de que é que ela chorou, de que é que ela chorou Ela chorou, de que é que ela chorou Ela chorou, de que é que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou, de amor Ela chorou, de que é que ela chorou Ela chorou, de amor Ela chorou, de amor Ela chorou, de amor Obrigado!